É muito bom estar com vocês novamente, hoje conversando sobre musicoterapia com a musicoterapeuta Judite Abdala Gomes. Muito legal ter você aqui. Muito obrigada por ter me convidado e sentir muito feliz. E esse é um tema que eu nunca falei aqui no programa e que a gente tem visto que é uma técnica cada vez mais aplicada, não é verdade? Bastante aplicada e está sendo conhecida bastante no mundo todo. Então, vamos começar falando o que é a musicoterapia. Bom, Judite Abdala Gomes, sou musicoterapeuta, graduada pela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, em musicoterapia e me especializei em neurologia com a musicoterapia. São quatro anos de graduação, sendo que o último ano tem as matérias afins e 500 horas de clínica. E nessa clínica musicoterapia, nós atendemos todas as patologias que você possa imaginar, Mônica. Todas. E o que é musicoterapia? Musicoterapia é a aplicação científica da música e dos seus elementos em patologias, sejam elas quais forem. E a musicoterapia, ela exige técnicas. 60 técnicas. E cada técnica tem uma subdivisão que não daria para eu falar aqui a respeito disso. Mas a musicoterapia é específica para pessoas com problemas neurológicos, problemas de comportamento, problemas gestacionais, problemas de síndromes, todas elas. E por aí vai. Agora, eu sei que você trabalha em um lugar, enfim, ajudando pessoas que têm mal de Parkinson. Sim. Então, por exemplo, nos casos de Parkinson, ela ajuda bastante, não é verdade? Ela ajuda demais. São as patologias neurodegenerativas, só não o Parkinson, mas também Alzheimer, frontotemporal, que têm essa degeneração neurológica, não é? E eu me especializei em Parkinson. Então, eu trabalho com 16 parkinsonianos na Associação de Parkinson da Baixada Santista. Elas vieram, inclusive, aqui no programa um tempo atrás e é muito sério o trabalho da Márcia, do pessoal lá. É muito sério. É muito sério e muito bonito. E nós temos uma a duas sessões por semana. Atualmente é uma sessão só, né? E onde são aplicadas as técnicas musicoterápicas, as diversas técnicas. E tenho tido um resultado muito bom, muito bom com eles. Agora, Judite, quando é que começou aqui no Brasil a musicoterapia? A musicoterapia começou no mundo, na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Vinham, nos Estados Unidos, vinham os feridos de guerra para serem tratados nos hospitais, nas enfermarias. E tinha enfermarias que tocava-se música ambiente e outras não. E verificou-se que nessas enfermarias de música ambiente, a progressão de cura era muito maior do que na enfermaria que não tocava música alguma. Nossa! Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, para você ver quantos anos que existia a musicoterapia. Em 1944, houve a primeira faculdade de musicoterapia nos Estados Unidos, em Seattle. Para o Brasil, ela veio mais ou menos uns 25, 28 anos atrás. Mas são poucas as faculdades que têm a graduação de musicoterapia. Então, nós temos em São Paulo a FMU. Existe no Rio Grande do Sul, Paraná, em Santa Catarina, Goiânia, Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco, faculdades de musicoterapia. Agora, como é que é a abordagem do musicoterapeuta quando inicia o tratamento? Isso é importante. Bom, nós, inicialmente, nós fazemos uma anamnese do paciente. Essa anamnese completa-se com o estudo sonoro musical desse paciente particular. Porque, por exemplo, dependendo do caso, você vai utilizar um tipo de música ou outro tipo, não é? Isso vai depender muito do caso, exatamente. E do estudo sonoro musical do paciente. O que é esse estudo sonoro musical? Quando é uma criança, pedimos para vir mãe ou tia, alguém que estava em contato com essa mãe desde a gestação. Porque é muito importante. A música entra no útero a partir, para nós, musicoterapeuta, do terceiro ano, do terceiro mês, desculpe, de gestacional. Sim. Então, nós temos esse histórico sonoro musical vindo. Quais as músicas eram tocadas, não eram? Depois que nasceu? Onde foi criado? Qual é o ambiente? Que está acostumado? Que tipos de música? Sul, norte, leste, oeste do Brasil ou exterior? Então, vamos fazendo todo esse estudo. Qual música que gosta? Qual não gosta? O que é que te faz bem? O toque de um tambor te faz bem? O toque de um violão? O que é que você sente com as pessoas? E vamos fazendo esse histórico sonoro musical. O que é que essa... Que música você gosta? Eu gosto de sonata ao luar, vamos supor. E o que é que essa música te traz? Então, vamos fazendo esse histórico sonoro musical, para podermos depois traçarmos o tratamento que tem que ser feito. Claro. Porque não é qualquer música que nós podemos tocar. De jeito algum. Não é. Temos que tratar os pacientes com aquilo que lhes faz bem. Você estava até falando nos bastidores, que dependendo da síndrome, algumas síndromes não gostam de determinados tipos de som. Achei muito interessante. Não gostam de determinado tipo de instrumento. Instrumento, desculpe. O instrumento, por exemplo, os tambores são considerados instrumentos de pele. Eles não suportam tocar e nem passar a mão. Não suportam. Então, nós deixamos numa mesa vários tipos de instrumentos. Instrumentos de corda, instrumentos de madeira, instrumentos de pele. Percussão. Pele, pele. A gente define assim o percussão. Para eles escolherem o que eles gostariam de tocar, de fazer som. Porque a musicoterapia não é só música. Ela é um som. Ela é barulho também. Às vezes, é o silêncio. Então, nós lidamos com todos esses fatores. E ficamos observando para ver se aquele paciente, qual é o instrumento que ele vai pegar. O que faz bem? O que faz mal? Às vezes, nós interferimos. Dizemos, olha, pegue esse aqui. Não, esse não. Então, nós já sabemos qual é a linha de tratamento que nós devemos aplicar naquele paciente. Não é? Depende da patologia, uma síndrome de Down, um autismo, um AVC, uma paralisia cerebral. Tudo isso nós temos que estudar no paciente. Isso é o histórico sonoro dele? Sim. Sempre. Sempre. Então, a musicoterapia, ela se presta para todos os ambientes hospitalares. Sala de cirurgia, cardiologia. E tem vários tipos de musicoterapia? Quais são os tipos de musicoterapia? Nós temos a musicoterapia ativa e a passiva. Então, nós começamos com essas aí. Então, o que é ativa? A musicoterapia ativa, você tem o paciente ali, você toca a música, uma música qualquer. E ele está ali escutando. De repente, ele pega um instrumento e isso acontece. E começa a te acompanhar no ritmo. Ou tocando as cordas de um violão. Esse é ativo. A passiva, ele toca. Ele faz o som. Ele faz o ritmo. E você observa. E são esses dois tipos iniciais que nós temos. Agora, uma outra coisa assim. Quanto tempo dura cada sessão de musicoterapia? E por quanto tempo uma pessoa deve fazer? Depende muito. O tempo depende muito do agravamento da doença. Por exemplo, um Parkinson, ele tem vários graus de Parkinson. Um Down tem vários graus de Down. Então, o tempo, ele é... Nós começamos a musicoterapia e não sabemos quanto tempo. Vai depender da reação do paciente. Quantas vezes por semana? O ideal seria duas vezes por semana. E a duração? 50 minutos. Isso varia um pouco, dependendo do cansaço do paciente. E da patologia também, né? Sim. A patologia. Você tem um Parkinson, por exemplo, ou você tem um frontotemporal. O paciente, ele chega às vezes já bastante cansado. Depende da semana que ele passou. Depende daquele dia também, como iniciou. Então, você começa a aplicação de musicoterapia conversando com ele. Primeiro, como é que você está? Como é que... Mas você já observou como ele está. Então, começa a sessão do setting musicoterapico. E aí, quando chega meia hora, 40 minutos, ele já não está mais correspondendo com a aplicação de musicoterapia. Então, você encerra a sessão. A duração normal, 50 minutos. Mas dependendo de como ele está reagindo, você encerra. A observação da musicoterapeuta é muito importante. Desde a hora que o paciente entra, a hora que ele está ali com você e da hora que você tem que encerrar a sessão. Sim, porque são doenças degenerativas, muitas, né? Então, você realmente tem que ter um olhar para isso, né? Sim, tem. Tem que ter. E não pode começar a musicoterapia. Não é qualquer um que pode aplicar a musicoterapia. Só quem é graduado. Sim. Isso é uma coisa importante, né? São quatro anos. É uma faculdade, né? Quatro anos, 500 horas de atendimento. Então, isso é importantíssimo. Existem algumas faculdades que dão a chance, por exemplo, para outro profissional aplicar a musicoterapia fazendo seis meses de pós-graduação, mas outras faculdades não admitem. Porque é muito específico o curso. Muito específico. Vamos voltar a falar no próximo bloco. Tudo bem. Ouça agora uma dica sobre saúde bucal com a doutora Elisabeth Gambeiro Gaspar, cirurgia dentista. Olá, Mônica. Vim esclarecer algumas dúvidas que têm chegado para mim. Uma delas é a respeito de café e refrigerante se mancham os dentes, né? Não só o café ou refrigerante mancham os dentes, como isotônicos, vinho, qualquer bebida ou até alimento muito pigmentado, né? Com a idade, com o passar dos anos, o nosso esmalte, que é a camada externa do nosso dente, que deixa o nosso dente protegido, não ter sensibilidade em excesso, né? É a camada de esmalte que faz essa proteção. Ela vai ficando mais fina. Ela ficando mais fina, ela vai ficando transparente. A camada interna é a dentina e ela é amarelada. Essa camada estando fininha, ela fica transparente e dá para ver mais o tom amarelado do dente. Então, isso é fisiológico o nosso dente, com o passar dos anos, ficar mais amarelado. E ainda mais se a pessoa tem uma alimentação super pigmentada, com refrigerantes escuros, café, muito café. Tem gente que toma café em excesso, vinho, isotônicos, como eu falei. E até a alimentação mesmo, né? A comida é muito pigmentada, com muitos corantes. Obviamente, esse esmalte já está fino, ele vai aderir a esse esmalte e vai causar ainda um tom mais amarelado que o fisiológico, tá? Outra dúvida que eu tenho aqui é a respeito de cáris. Se pode dar em qualquer idade? Sim, pode dar em qualquer idade. Lógico, conforme o passar dos anos, com o envelhecimento, vai ficando mais suscetível de ter uma cáris, de ter uma doença periodontal. Mas também, crianças, bebezinhos, até que já começam a surgir os dentes, eles não estão livres disso, não. Então, é importante a mãe sempre estar cuidando, olhando a boquinha do seu filho, higienizando, principalmente antes de dormir, aquela mamadeirinha que dá, ou até leite do peito que dá à noite, tem que higienizar. Ah, mas não tem açúcar, não tem açúcar, mas tem todo o alimento que vai ficar lá, né? E que vai apodrecer, entre aspas, nos dentes e a bactéria vai vir lá, né? Então, sempre tem que estar higienizando, ou com uma escovinha apropriada para a idade, ou então, se é muito novinho, é muito bebezinho, com uma gasezinha embebida em água, tá? Não pode deixar dormir ou não pode deixar de higienizar essa criança, tá bom? Deixar dormir sem a higienização ou alimentar e não higienizar, tá certo? Espero ter esclarecido todas as dúvidas e até semana que vem. Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com Judite Abdala Gomes, músico-terapeuta. Judite, quais são os tipos de instrumentos que são utilizados? São todos os instrumentos que nós temos disponíveis no mundo. Nós usamos instrumentos de madeira. Por exemplo, piano é considerado instrumento de madeira. É incrível, né? É. Usamos instrumentos de corda, todos. Violão, cavaquinho, por aí vai. Percussão. Todos. Pandeiro, tambor. Usamos todos. Usamos instrumentos regionais, cachixi, os instrumentos que fazem com as sementinhas. Usamos pau de chuva, que faz... é muito interessante com pedras dentro. Então, usamos N instrumentos. Usamos também CDs, DVDs, né? E os instrumentos musicais, o paciente não precisa saber tocar nada. Nada. O músico-terapeuta precisa. Ele precisa, pelo menos, tocar dois instrumentos. Isso é interessante. O que você toca? Eu toco piano e violão. Toco os dois. O meu preferido é piano. Sempre foi. E o violão é muito bom com eles, né? Porque você põe um violão na mão do paciente, daquele que consegue segurar, e você com outro violão. Então, você dedilha, e ele olha pra você, e dedilha também. Então, você faz uma comunicação musical entre você e o paciente. É interessante. E eles... você não força instrumento algum. Eles escolhem. Como eu falei no início, uma mesa com vários instrumentos musicais, e ele escolhe o instrumento que ele quer. E tem uma coisa muito interessante a musioterapia. Quando o paciente é surdo, nós temos a mesa musico-terápica. Ele deita na mesa. Embaixo da mesa, nós temos sons. Nós temos vibrações pra ele acompanhar a música que você está tocando pra ele. Olha que interessante. Os hospitais, eles têm aplicação de musico-terapia? O Pérola Baiton, em São Paulo, tem musioterapia. Olha que legal. É, porque a musioterapia hospitalar, ela é ampla também. E também tem outra coisa. A musioterapia, ela se estende aos pais e aos cuidadores. Quando eu fiz o estágio no DEC, na Escola Paulista de Medicina, que é um apêndice da Neurologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, Núcleo de Envelhecimento Cerebral. Lá, tínhamos a parte pras cuidadoras, pros pais, pros tios, pra quem cuidasse do paciente, pras esposas, porque precisa, é necessário. Agora, Judite, quais seriam, assim, algumas técnicas da musicoterapia? Nós temos várias... Temos o RAS, temos o TIMIP, eu não vou dar aqui os nomes, mas são técnicas que você, por exemplo, se atém só ao ritmo. Caso parkinsoniano. Então, eu acho que o melhor... Você é a gente conferir, vocês vão conferir agora um pouquinho da Judite trabalhando com os parkinsonianos. Confira aí. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Um, dois, três, um, dois, três, quatro, não. Judite, muito interessante. Que técnicas você utilizou? Bom, inicialmente, eu utilizo uma coordenação, memorização com os pacientes. Com que intuito? O intuito deles desenvolverem a atenção, porque neurologicamente, a perda é muito grande. Mas, os neurônios, dentro da plasticidade cerebral, eles vêm socorrer aquela parte que, vamos dizer assim, entre aspas, morreu. Então, isso aí é para recuperação, não digo que é 100%, mas 80%. Uma recuperação da atenção, da coordenação, memorização do exercício que está sendo feito. De que jeito fazemos esse exercício? Um paciente inventa um exercício e eu digo, eu quero 15 minutos, 15 tempos. Tudo é em tempos. Tudo é usado. Os elementos musicais. Sempre. 15 tempos. Então, eles inventam com tudo do corpo. e eu peço para o outro, faça igual ele fez. Faça igual. E aí, vai indo. Tem uns que têm mais dificuldade, outros que têm menos. Isso aí é uma coisa normal. Isso é a primeira coisa. Outra coisa é, já toco uma música e eles escolhem todos os instrumentos. Cada um escolhe o que quer. e eles acompanham o ritmo da música fazendo o ritmo com os instrumentos. Tem uns que correm mais, tem outros que correm menos. Então, eu tenho que corrigir durante aquele exercício para que eles possam entrar em sintonia com o ritmo. Como isso ajuda também, né? Ajuda demais. Na vida cotidiana, ajuda muito. Muitos não conseguiam cortar uma carne e conseguem. Muitos não conseguiam ter uma conversa, ter um... encontrar com parentes, trocar ideias. Já conseguem. porque eu digo assim, quando vocês não sabem para que lado vão, não sabem se vão para a direita ou para a esquerda, vocês pensem em uma música, em um ritmo. Eles conseguem. A musicoterapia, ela é científica? Ela é científica, provada cientificamente. A ressonância magnética que é feita... A ressonância magnética funcional é feita. O que é a ressonância magnética? Cerebral. Porque quando eu falo de musicoterapia, eu falo principalmente do cérebro, que é ele que comanda tudo. Então, na ressonância que nós fazemos, que são feitas por cientistas, o cérebro é todo fatiado. Todo. E é observado naquele momento que está tocando música, como a música age no cérebro, nas ondas cerebrais. Ela dá para você ver cientificamente, é provado isso aí. Ela envolve empatia? Muito. A música é empatia. Porque o que é empatia? Empatia é você conseguir conversar com outra pessoa. É você se colocar no lugar dela. Se colocar no lugar. E a música é isso. A musicoterapia, ela é empatia. Ela é. Mensagem final para o nosso telespectador. Que pena. Já chegamos no final. Pois é. Eu trabalho nessa associação dos parques sonianos e chama-se Lotus. E se quiserem procurar para irem até lá, eu vou deixar o endereço aqui. Vai aparecer na nossa telinha. Tá. Então, por favor, também com o telefone, vocês podem se comunicar se tiverem interesse, se alguém precisar. Muito obrigada. Foi muito bom. Eu adorei. Beijos. e vocês não deixem de entrar no meu canal do YouTube Arte de Viver Vídeos, onde vai estar esse programa e todos os outros que vocês queiram assistir novamente. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.